Ô, Pulseirinha, chegou a hora de chamar ele lá de Paranaíba. Quem que é ele? Ah, o... Esqueci o nome dele. Esqueceu? Eu esqueci, é meu amigo, mas esqueci. Tá, tá ruim de memória. Isso é porque é amigo dele, imagina se não fosse. Errou! Direto pra Paranaíba, já é o Matiz. Tarde, Julinho, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Setor policial tranquilo aqui em Paranaíba nas últimas 24 horas. Apenas duas ocorrências registradas. Mulher fica ferida em acidente de trânsito após o condutor desrespeitar a sinalização de pare. Segundo as informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados a comparecer aqui no bairro Santo Antônio, mais precisamente na rua Cacilândia, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, tipo colisão lateral. Ao chegar no local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já havia socorrido e encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa, a condutora da motocicleta, uma mulher de 34 anos, a qual apresentava luxação na clavícula. De acordo com relatos, a motociclista seguia pela rua Cacilândia, sentido sul-norte, conduzindo a moto Honda Bis, sendo que, após cruzar a Avenida Marcelo Miranda Soares e chegar no cruzamento em Ipso com a rua Aparecida do Taboado, veio a sofrer a colisão do veículo Peugeot 307 de cor preta, que era conduzido pelo autor, o homem de 68 anos, o qual trafegava pela rua Aparecida do Taboado, sentido leste-oeste, sendo que não obedeceu a sinalização de pare existente no local, causando a colisão do acidente, resultou em danos materiais em ambos os veículos e lesão na condutora da motocicleta. Todas as medidas pertinentes foram tomadas pela polícia e o fato foi registrado na delegacia. Casa é furtada no bairro de Lourdes. Uma mulher de 22 anos procurou a delegacia de polícia relatando que mora no bairro de Lourdes e saiu de sua residência por volta das 5h40 da manhã, retornando apenas às 10h40, ou seja, ficando ausente por cerca de 5h. Ao chegar na casa, ela veio perceber então que sua residência teria sido alvo de furto. A janela do quarto estava com a grade arrombada. Ao fazer uma busca no local, sentiu falta dos seguintes objetos. Um ventilador de cor preta, tamanho pequeno, dois carregadores de celular, sendo um de cor branca da marca Samsung e um outro de cor preta da marca Motorola e ainda três perfumes, sendo um caiaque, um azarrô e um desodorante. A perícia foi acionada no local e estão aí na investigação de encontrar os possíveis autores desse furto. E aí